Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Sérgio voltava para a casa do trabalho, dirigindo seu carro em meio àquele trânsito caótico que a gente conhece no final das tardes. Ele deparou-se com um senhor que dirigia apressadamente, vinha cortando todo mundo e quando se aproximou do carro do Sérgio, o senhor deu-lhe uma tremenda fechada, buzinou, olhou e tal, já que precisou atravessar para outra pista. Naquela hora, a vontade de Sérgio era de mandar ele a xingar mesmo e até impedir a sua passagem. Mas num lapso de tempo, ele pensou assim, puxa vida, coitado desse senhor, ele deve estar nervoso, deve ter passado um dia ruim, apressado assim, vai ver que está com algum tipo de problema muito sério, precisando chegar logo ao seu destino. E pensando assim, em questão de segundos, ele foi diminuindo a marcha e deixou então aquele senhor passar. O carro sumiu à vinda da fora, foi embora. Chegando em casa, Sérgio recebeu a notícia urgente de que sua mãe estava no hospital, em estado gravíssimo. Havia tido um mal súbito e fora levado de ambulância, fora levada. Imediatamente, Sérgio seguiu para lá, apreensivo, assustado. Quando chegou, a sua esposa veio ao seu encontro e tranquilizou ele, dizendo, Sérgio, graças a Deus, está tudo bem, deu tempo, pois o médico chegou rápido, veio o mais rápido que ele pôde para salvá-la. Ela já está fora de perigo. Sérgio, então, aliviado, pegou-o e pediu para sua esposa que levasse ele até aquele médico que salvou a vida da sua mãe. Ele queria agradecer aquele médico. E quando chegou na sala do médico, levou um grande susto. O médico era aquele senhor apressado que dirigia, feito louco pelo meio da cidade, num trânsito caótico, para o qual ele havia dado passagem. Pois bem, isso realmente nos faz parar e pensar sobre as nossas atitudes em muitas situações da nossa vida. Será que não estamos tirando conclusões rápido demais perante os fatos que acontecem no nosso dia a dia? Será que a gente não está tirando conclusões precipitadas muitas vezes? Será que não temos julgado as pessoas? Não estamos julgando cedo demais as pessoas que trombam com a gente na rua sem querer cumprimentar ou sequer se desculpar por alguma trombada ou tropeço? E como isso acontece, né? Pessoas apressadas, carros passando rápido. Será que não esbravejamos com a esposa ou com o marido sem saber a justa causa do assunto ou sem saber antes o porquê? Então pense nisso, viu? Procure sempre ver as pessoas além das aparências, além das situações. Imagine que por trás de uma atitude existe uma história, um motivo. Não julgue pelas aparências, não tente adivinhar as coisas. Se onde estiver, sempre tenha calma. Dê passagem para o próximo, não responda às ofensas no ímpeto do momento. Pare, analise, pense. Pergunte sempre que puder o porquê. Nunca julgue ninguém porque você nunca sabe como sua vida é e o que está acontecendo ou o que eles estão passando. Não julgue para não ser julgado. Não julgue antes de saber o porquê dos fatos. Lembre-se, no Mahatma Gandhi uma vez, falou uma frase muito importante que você precisa levar para você. Um covarde é incapaz de demonstrar amor. Isso é privilégio dos corajosos. Passamos sempre o nosso melhor, né? Bom dia para você. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar.